De R1, hoje sei sei, tá chegando na balada provocando as enfeitas No camarote só o uísque, Red Bull, gelo de água de coco, puspa, sabe que assustou Na minha mão tem o chandão, vamos brindar na nave garantindo a condição Não é cara de chegar e sentar na mesa, hoje vou mostrar como se trata uma princesa Sai da porta e chega e parte pro shopping, só na vida o ano carregado de malate Economia eu nunca ouvi falar na vida, eu pego o dinheiro e gasto tudo com as bandida De R1, hoje sei sei, tá chegando na balada provocando as enfeitas No camarote só o uísque, Red Bull, gelo de água de coco, puspa, sabe que assustou Presta atenção na condição, seja minha bandida que eu faço chover chandão E sem limite na bala fuma marola, só cordão de ouro e o bolso cheio de dólar Indo pro bar e eu tomei quatro novinha, mostrei o que elas gostam e elas quis ser toda minha De R1, hoje sei sei, tá chegando na balada provocando as enfeitas No camarote só o uísque, Red Bull, gelo de água de coco, puspa, sabe que assustou Presta atenção na condição, seja minha bandida que eu faço chover chandão E sem limite na bala fuma marola, só cordão de ouro e o bolso cheio de dólar Indo pro bar e eu tomei quatro novinha, mostrei o que elas gostam e elas quis ser toda minha De R1, hoje sei sei, tá chegando na balada provocando as enfeitas No camarote só o uísque, Red Bull, gelo de água de coco, puspa, sabe que assustou Presta atenção na condição, seja minha bandida que eu faço chover chandão Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original